A gente tem que olhar, né? Mas como ela falava muito alto em casa, eu falei, tu vai aprender Libras. Ela aprendeu Libras. Pode, parabéns. Olha pra cá. Ela é uma benção. É mesmo. Posso muito de ver ela falando. Pois é. Está aí fazendo as piadinhas dele no cercadinho, que é o que ele gosta. Mas é possível que ele tenha um certo incômodo. Essa cara, Felipe, ele estava feliz? Não estava feliz. Não estava feliz. Isso eu vejo porque, por exemplo, eu tenho acompanhado, eu já estava me preparando para escrever um artigo sobre isso, porque agora fez 70 anos da morte da Evita Peron. E a Evita Peron ancorou o peronismo mais do que o Peron, né? Só que ele era um general, era uma pessoa estabelecida, segura. Ele sabia usar esse ativo que ele tem dentro de casa, de um carisma que era maior que o dele. Não se sentia ameaçado. E aí o que eu tenho visto é, o Lula soube se reposicionar com esse casamento dele com a Janja, que tem uma atuação já completamente diferente do que foi a atuação da dona Marisa, que não era uma pessoa de fora da política. Ela acompanhava, ela estava lá, mas se você pensar bem, você lembra a voz da dona Marisa? Ela não é uma pessoa que aparecia. E a Janja, não. Ela já é uma outra coisa. É, que ela foi pegar e tudo, até as reuniões. Não, mas a gente não lembra dela participando... Não tinha, era uma participação dela no núcleo familiar deles. Você vê a Gisele Bezerra do Ciro, todo mundo dos gamers lá, o povo que acompanha a live, todo mundo vê, e até ela já fez live dele lá sozinha, sem ele. E eles promovem elas. Foram falar para o Lula, que vazam esses negócios na imprensa, que o pessoal não está gostando, porque a Janja se mete muito na campanha. É que mudou esse modelo. Antes as primeiras damas não tinham essa inserção política. Se ela está tendo, é porque alguém perdeu. Então elas estão tirando espaço de alguém. Também tem isso. E aí, esse alguém que perde espaço, planta a nota dizendo que ela está demais. Mas não é o que eu ouvi das pessoas que têm negociado com o PT. Ela é ativa e o Lula está aval para ela. E a Gisele Bezerra também. Agora, o Bolsonaro vai aguentar fazer um negócio desse? O caso da Janja é que ela já é militante. Ela é uma militante, uma ativista mesmo à esquerda, que já estava ali ao redor do Lula, digamos assim, politicamente já há muito tempo. E a Michele Bolsonaro tem esse lado evangélico, ligado aos pastores, inclusive àqueles que foram flagrados no escândalo do MEC, fazendo a intermediação da verba ser liberada para os prefeitos em troca de propina. Essa CPI que foi adiada, lamentavelmente, inclusive com o consentimento da oposição, que ficou com medo de aparecer podres em relação às gestões passadas. e, claro, o Bolsonaro ter algum tipo de problema que atrapalhasse a própria candidatura do Lula, já que um depende do outro. Então, o lado da Michele Bolsonaro é esse lado de um segmento importante do eleitorado, inclusive, para a campanha dele, que é o segmento evangélico. Ele tenta também atingir os católicos dentro do universo do cristianismo, mas o Lula tem vantagens no eleitorado católico. A do Bolsonaro é no eleitorado evangélico. Então, ela fala para esse público, ela dá essa roupagem religiosa para as barbaridades que o Jair Bolsonaro fala, quer dizer, serve como contraponto, não só em relação ao gênero, mas também em relação a essa questão, que fica mais espiritual a conversa, fica num outro patamar, quando o Jair Bolsonaro sempre bota a conversa lá num patamar muito baixo. e ela acaba legitimando, sendo essa voz meio de fora e feminina, uma legitimidade da candidatura dele que ele perdeu barbarizando, e que ele perdeu com o telhado de vidro da família, que ele perdeu se unindo aos próprios petistas para sabotar o combate à corrupção. Aliás, na pesquisa Datafolio, que a gente ainda vai comentar, acabou de sair, que mais de 73%, se eu não me engano, dos brasileiros acreditam que há corrupção, sim, no governo Bolsonaro, ao contrário daquilo que ele fala ou faz parecer. Então, a Michele tem uma função importante nesse momento, e Jair Bolsonaro precisa dela. Eu sempre acho que essas piadinhas machistas, principalmente se são feitas em público, quer dizer, fora da intimidade de um casal, fora da intimidade dos amigos, elas mostram uma insegurança. Elas mostram ainda, pela brincadeira, o sujeito tentando se colocar acima da mulher. Tudo bem que se elogie, tudo bem que ela ajude e tal, mas, olha, quem manda aqui sou eu. É isso que Jair Bolsonaro gosta de demonstrar. Jair Bolsonaro gosta de demonstrar.